Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender aí, juntinho, a fazer uma receita para hidratar o que? O que? Os cabelos! Mas antes, convido a você a se inscrever no canal, deixar aquele joinha e compartilhar o vídeo aí com a sua amiga, seu colega, seu parente, sua vizinha, aí nos grupos que você faz parte, tá bom? E no vídeo de hoje é o que? Como vocês viram nos vídeos anterior, meu cabelo tá bem grande, ele tá preso, né? O meu bem tá bem grande, eu uso o ENE, gel, né? É o gel ENE e sempre tem que estar hidratando, como que faz para hidratar a Cristina e tal? Já no vídeo anterior, no vídeo do ENE, eu falei que eu faço hidratação com a babosa babosa e é muito bom, depois que eu comecei a usar ENE, usar babosa, então meu cabelo tá crescendo bastante, tá? Eu já cortei, ó, e já tá bem grande, é porque tá preso aqui, deixa eu soltar aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Ó o tamanho, tá muito grande, ó, daqui a pouco eu tenho que cortar de novo, então, mas aí para ter um cabelo assim, bem grande, dá muito trabalho e tem que hidratar muito, porque senão ele começa a quebrar, né? E vamos lá, então eu tenho aqui a folha da babosa, olha só, essa é a folha da babosa, deixa eu até tirar aqui, ó, tá vendo? E vou fazendo assim para tirar a foto, então essa é a folha da babosa, e como que eu tenho que fazer? Eu vou tirar isso aqui, ó, porque já faz tempo que eu cortei, faz dias que eu cortei ela, que eu gosto de cortar, aqui dentro do, da pia, cortar por pedaços, assim, ó. Aqui é um pelo liquidificador, que eu não uso mais para fazer tempero, não uso para fazer suco, nem nada. Aqui é um pelo liquidificador aqui, mas aí eu vou tirar a casca, ó, vou tirar essa beiradinha primeiro, ó, tem espinho, e aqui eu vou tirar essa camada de casca aqui, ó, você pode cortar no meio, depois raspar com a colher. Aqui você vai raspando, ó, tá vendo? Olha só, ó, sai na colher facinho, vai raspando aqui dentro mesmo, ó. Tem gente que faz com a casca e tudo, eu não gosto de fazer com casca e tudo, ó, eu gosto de fazer só mesmo a parte de dentro. Essa aqui fica a parte mais grossa. Olha só que gel grosso, gente. Esse pé de ababonça aqui de casa mesmo, meu Deus, aqui em casa eu tenho um pé, vários pés, né? Tem um grande e tem vários pés de ababonça pequenino. Olha só, tira todo esse gel, né? Aí eu vou fazer aqui em toda, ó, o pico, eu corto bem no meio, ó, da folha, tá vendo, ó? Olha que folha grossa. E vem aqui, ó, tirando o gel, ó. É meio chatinho, se você quiser tirar no prato primeiro, tá vendo? Mas eu gosto de tirar aqui pra não fazer muito sujeito. O negócio é tudo mais básico. Não gosto de ficar ficando estreito sujo. A menina tem gente que fazer uma receita. Sujo, uma vasilhama, tá? Não tem necessidade não, gente. Pelo amor de Deus. Se cair um pedacinho ou outro da casca, não tem problema não, tá? Mais esse pedaço aqui. Se ele tirar, se ele tirar os espinhos primeiro, não, já vai tirar o gel direto aqui, ó. E aí, se cair em casa, também não tem problema não. E aí, se cair em casa, também tem problema não. e aí gente aqui aqui que eu vou colocar colocar uma colher de açúcar e olha só aqui na sua já tem uma xícara tá vendo ó então usa essa xícara aqui umas duas colheres de açúcar aqui mais ou menos mais ou menos ao certo é duas colherzinhas duas colheres de sopa de açúcar agora que eu vou colocar aqui eu tenho o resto de creme ó tá vendo bem então um pouquinho de creme eu vou pegar essa mesma colher aqui ó e vou aí pode ser o creme que você tiver na sua casa tá pegar um pouco de água mais ou menos um copo americano de água vou colocar aqui agora eu vou bater pronto bati uns dois minutos né esse liquidificador aqui ele é mais bem mais inferiorzinho mas se fosse se fosse aquele o poçante era mais rápido e olha como que fica ó fica um creme só que ele espuma né ó não vai caber aqui aí que eu vou fazer e olha só como que fica uma só para você na textura que fica fica o creme ó fica o creme ó fica um creme ó tá vendo gente isso aqui é divino para o cabelo aí que que eu vou fazer vou botar aqui e vou colocar em outro vidro para mim deixa eu ver se eu acho outro um vidro aqui ó ó vou pegar esse vidrinho de manteiga tá vendo e vou colocar aqui porque esse aqui eu já vou usar hoje e vou lavar o cabelo olha só fica um creme fica a textura de um creme muito legal gente olha só se eu for fazer agora dá para aproveitar né passar ali mais água mas como eu vou fazer agora então isso aqui é a quantidade mais ou menos eu vou até tirar um pouco desse ó olha só se eu for fazer agora dá para aproveitar né passar ali mais água mas como eu vou fazer agora que vai ser a quantidade que eu vou usar no meu cabelo hoje ai Cristina mas como que você faz para fazer passar o creme eu vou pegar esse creme depois que eu lavar meu cabelo com shampoo né lavo meu cabelo com shampoo normal aí eu venho com esse creme e vou né passando é passando a mão assim né todinha e inchargo e deixei bastante e se tudo bem antes do banho primeira coisa lava o cabelo aí eu passo esse creme deixo o cabelo todo cheio de creme aí eu vou tomar meu banho normal eu gosto de ralar o pé né gosto de esfregar o pé aí depois que eu fizer tudo tomou banho direitinho eu vou enchar o cabelo penteando porque às vezes fica pedacinho sabe bem pequenininho de babosa e fica agarrado no cabelo eu gosto de ir aí no finalzinho eu pego um pouquinho de condicionador e passo também o condicionador o cabelo fica divino tá meio dor ah e outra coisa esse creme aqui esse creme aqui tem que lavar bem o pote porque ele vai para a geladeira tá esse pote aqui ele tem que ficar na geladeira por que porque a babosa é um produto natural né então ele pode oxidar azedar e tudo eu lavo o pote bem lavadinho ó vou lavar o pote bem lavadinho e pronto tá vendo aqui tem um pote de creme isso dura muito tempo dura bastante e aí esse aqui eu vou levar pôr lá no banheiro aí esse potinho aqui esse potinho que eu tenho que ser toda vez que eu vou hidratar o cabelo e trato passo todos os dias um pouquinho inchado inchado com esse creme todos os dias dura bastante também então todo dia eu ponho aqui umas quatro colheres de sopa né aí cada cabelo gasta uma quantidade como se você fosse hidratar o cabelo aí quatro isso eu faço gente depois que eu faço ENE depois que eu passo o ENE no cabelo eu faço essa hidratação faço isso aqui até acabar depois eu paro entendeu e depois eu repito de novo aí eu ponho quatro colheres aí levo para o banheiro e esse aqui fica na geladeira entendeu não tiro da geladeira então ele tá sempre tá sempre na geladeira fresquinho e é assim que eu faço hidratação essa hidratação bomba o cabelo que hidrata a melhor hidratação tem por que você observar todos os comédicos ou quase todos são feitos de a babosa então já pensou passar ela né praticamente pura no cabelo por isso que faz o cabelo crescer a macia hidrata em estermos eu fosse falar aqui a quantidade de coisa que é que a babosa é bom para o cabelo e para a pele então passa o cabelo e já passa no corpo todo que é muito bom tá vai ajudando também a clarear os melasma né essas manchas tá bom gente então esse é o vídeo de hoje né ficando por aqui com mais um vídeo e no próximo vídeo nós vamos fazer aí colchinha colchinha como que você aproveita o resto de de frango isso aqui é chester né ó peito geralmente não vou pôr a mão porque pode estar com gosto de creme mas olha só isso é que sobrou do ano novo ó então vou aproveitar todo esse frango aqui tudo é o peito uma colcha vou desfiar tudo e vou fazer o que? colchinha o marido tá desde natal pedindo faz colchinha aí com o resto de frango sobrou com o resto de chester sobrou do natal eu não fiz eu fiz canja fiz macarronada fiz aí fui enrolando enrolando preguiça de fazer aí esse aqui eu vou ter que fazer porque a gente enjoa né comer frango aproveitei esse peito de frango e vou fazer as colchinhas mas eu vou gravar tudo pra vocês eu vou gravar o processo do tipo das colchinhas que eu faço a receita que eu faço é receita minha também eu inventei aí e deu certo e fica muito gostoso meu esposo tá sempre pedindo pra mim fazer e sempre que eu faço ele come todos os dias assim tipo eu faço uma receita que dá pra vários dias assim sabe porque a gente come três cada um né aí que eu faço ela maiorzinha então é fica muito gostosa eu vou gravar tudinho pra você vai no vídeo de amanhã tá bom beijo se você gostou do vídeo deixe aquele joinha e faça aí a receita e fala aqui e me marca lá no instagram instagram Cristina Coelho Alves tá bom beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau